Vamos para o Vale do Aço, onde na cidade de Patinga, uma delegada de polícia civil vai decidir se indicia ou não um homem de 25 anos pelo crime de estupro de vulnerável. É, aí é quando a vítima é menor, né? A vítima é um adolescente de 14 anos. Segundo a polícia civil, o caso foi registrado dentro do banheiro de uma igreja. Eu não estava aqui não, o Saulo falou isso. Olha lá. O estupro foi registrado dentro do banheiro de uma igreja no último fim de semana. A reportagem está aqui, pode balançar. A denúncia é de que o crime teria ocorrido em uma igreja evangélica no bairro Canaã, em Patinga. Foi a mãe da menina quem procurou a delegacia de polícia civil para registrar a ocorrência. Ela disse que no último sábado a filha participou de um encontro de jovens em uma igreja. No relato, a menina contou que quando foi ao banheiro foi surpreendida por um homem que a teria estuprado. De acordo com o depoimento da mãe, a filha teria pedido socorro, mas ninguém ouviu os gritos. Ela só falou que ela tinha ido a um evento, que tinha sido puxada para o banheiro, por uma pessoa que ela não conhece, só sabe o primeiro nome, e que ele a teria estuprado. O caso está sendo investigado. O suspeito já foi identificado pela polícia militar. Ele nega as acusações e disse que beijou a menina por achar que ela tinha 15 anos de idade. O suspeito é um homem de 25 anos que, segundo a delegada, será o último a ser ouvido. A gente não pode ouvir menores, pela lei, que prevê a não revitimização das vítimas de violência, principalmente violência sexual, no caso de crianças. A criança só seria ouvida aqui, através da escuta especializada, no caso de uma revelação espontânea. Como no dia a mãe veio sozinha para registrar ocorrência, a gente não pode intimar a criança aqui. Então, nós vamos ouvir as testemunhas, a mãe da criança, ouvir o investigado. E, ao final, se eu tiver elementos, eu posso indiciá-lo. Se eu não tiver elementos, entender que há necessidade de ouvir a criança, a gente faz uma representação ao Ministério Público, pedindo que seja feito o depoimento especial, o qual é feito na justiça, por profissionais designados lá pelo juízo. A delegada informou aqui a questão, a parte formal da toda a investigação. Vai ser investigado, vai ouvir aqui, ouvir acolá, o Ministério Público intervém nisso, a família vai ser ouvida, a vítima, a pessoa que está sendo suspeita de ter cometido. Isso é a parte burocrática da investigação. Se ficar aprovado lá no final, vai transformar num processo. É assim que funciona. Mas chama atenção, quando a delegada fala que essa pessoa suspeita disse que beijou a menina, que achou que ela tinha 15. Oh, que conversa é essa? Não, é. Achou que tinha 15. A questão ainda é a idade não, ô companheiro. A questão aí é o ato, né? É o ato. Agora imagina, né? A mãe, os pais, né? Se chega lá na casa dos pais dessa criança, 14 anos, uma adolescente, e diz, Ah, cadê a fulana? Oh, graças a Deus ela foi para um retiro. Retiro, eu participo de retiro, eu dou palestra em retiro. O que ela foi fazendo? Retiro espiritual. Normalmente a pessoa fica um fim de semana lá, lá tem palestra falando, você obedece seu pai, obedece sua mãe, obedece seu superior, vai estudar, seja uma pessoa prudente, para de fazer maldade, para de fazer fofoca, para de fazer futrica entre as pessoas. É um monte de conselho bom, só conselho bom. Canta, ora e come muito. Nossa, tem café da manhã, tem intervalo para o coffee break, tem almoço, é só francão, macarrão, eu gosto. Aí, a minha filha foi para o retiro, aí o vizinho teve que falar, a menina dela vai voltar melhor ainda. Se for um filho bom, sabe como é que ele volta? Ótimo. Se for um filho... chato, ele vai voltar, que nem o Lamonier assim, ele vai voltar um pouquinho melhorado. Agora, a mãe da notícia, minha filha foi para o retiro, para receber a palavra de Deus e ser melhorada. Olha o que acontece no retiro. cruz credo. Cruz credo. No retiro de igreja? Deus é mais. Obrigado. 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 Obrigado.